Mano, daqui a pouco tem sorteio de 100 dólares pra todo mundo do chat, exclamação sorteio pra participar. Mas antes, estou idiou aqui no CSGO.net com 1.189 dólares. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no depósito. Depositou 10 dólares, recebe 14. Depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1000 dólares, recebe 14. Qualquer valor que você depositar vai ter 40% de bônus em cima. Se você quiser ficar despreocupado em escrever o cupom e tal, eu tenho a minha extensão. A extensão é essa daqui, Profit Helper by SAULO. Você vem aqui na descrição dos meus vídeos, padrão, vem aqui, clicou, maravilha. Vem aqui, extensão Profit Helper. Clicou na extensão, é só instalar no seu Google Chrome. Maravilha, safe do safe do safe do safe. Outra coisa que a extensão também faz, ela mostra o Profit da galera que tem a extensão ativa ao vivo. Por exemplo, o Capivara God, se a gente clicar aqui, a gente vai direto pro perfil dele, ele acabou de fazer um aprimoramento de uma nova Antiqui para uma casa imóvel, com 25% de chance. E tá aqui, ó. Ele jogou essa nova de 7 dólares e ganhou essas imóveis de 19. Safe do safe do safe, 25% de chance, ele acabou de ganhar uma casinha bem nice. Outra coisa que a extensão também faz, se eu tirar aqui, eu deixo desativado durante os vídeos, só para não ocupar espaço na tela. Ela também mostra a porcentagem que cada caixa tem de dar bom. Por exemplo, a caixa minha. A minha caixa tem 21,5% de chance de dar bom. Entendeu? Basicamente é isso. E vamos lá, rapaziada. Novamente, lembrando aí, só para você usar o cupom SAULO para ganhar os 40% de bônus. E tem mais uma coisa, se você usar o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto, que é este daqui, ó. Também está aí na descrição, esse formulário aqui. Está rolando o sorteio dessa carambite Doppler de 3.900 reais. Para você ganhar essa carambite, é só você usar o cupom SAULO no csigol.net e mandar print nesse formulário que está aí na descrição. Manos, eu vou arriscar novamente nas caixas de luva, mano. Porque estava dando bom demais. Quem assistiu o último vídeo aí do canal, viu que as caixas de luva, você é louco. A caixa de luva voltou para o site e está o estouro do estouro. Vamos lá, uma caixinha de luva então, vai. Hum, agora deu merda. Abalo, 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 abalo. Mais uma. Tem que vir uma luva top agora para compensar essa que deu merda, velho. Nossa, sei lá. Ziquei a caixinha, hein. Ziquei a caixinha, certeza. Mais uma. Ai, caralho. Mais uma. Puta que parola. Tanto faz, a ômega ou essa. Show. Puta que pariu! 932 dólares, Flapirto. Mano, olha o pai sem noção. Mandou aí. Abriu uma caixa de 2 dólares, ganhei uma faca de 409 com o seu código. Vamos ver se é real, vamos ver se é true. Tá lá. Tô com fome. Usou meu cupom, abriu uma caixa sahara e ganhou uma marble fade. Mano, a caixa sahara, só eu que não ganhei nada nela. Não é possível. A galera ganha faca. Opa, 29. Eu gastei 23. Opa, 41. Cadê? Quero mais, quero mais. Manos, eu só sei que estamos aqui no inventário agora com essa fucking luvinha de 932 dólares, mano. Já compensou tudo. Ela compensou tudo, tudo, tudo. Inclusive, provavelmente, vai aparecer aqui agora nos meus drops. Ah, não. Nossa, eu abri a caixa sahara e sumiu a luva. A sahara sumiu com toda a... Ah, velho. Porra, sahara. Mano, vamos abrir cinco caixinhas sal. Como quem não quer nada. Só pra nós ver qual que vai ser da fita. Três minutos pro sorteio aí pra vocês, hein, Klan. Eu tenho que participar ainda, exclamação, sorteio aqui na live. Deu God, pra caralho. 33, 55, 32, 136. Ok, a gente gastou 100. Mano, eu vou fazer um contrato. Essa butterfly eu tô guardando pra tirar ela, porque eu quero realmente essa butterfly pra mim. Eu vou fazer um contrato com isso aqui, velho. Essa luva já compensou tudo. Essa luva já compensou literalmente tudo. Mil dólares, velho. Mil fucking dólares. E vamos fazer um contrato com três luvas. Pera aí, mano. Vou fazer um negocinho aqui, rapidão. Mais três. Pronto, agora vai. Um contrato com três luvas no csgo.net. De 583 dólares. Pode vir uma esquinha até 2.300 dólares. A luvinha God tá aqui guardadinha. A faquinha tá guardadinha. E a ump, né? Só ump sobrou aqui. Fé em Deus. Foi. Não consegue, né? Caralho. Aí fudeu, né? Vou fazer mais um contrato. Mais uma luva. Caralho. Ah, não. Aí trollou pra porra. Mano, eu quero bisquinho de 500 dólar. Foda-se. 10% de chance. Puta que pariu, velho. Aí trollou pra caralho. Mano, vamos ver aqui o que dá pra retirar. Ih, tá dando erro na troca. Tá dando erro na troca. Mas eu vou deixar essa luvinha guardadinha aqui. Porque eu vou tirar essa luva e essa faca, papito. Vai ser, ó. Padrão. Padrãozinho. Agora, clã. A gente vai fazer uma coisa muito boa pro chat. Sorteio. Sorteio pro chat. Sem doleta no CSGO.net. Agora pra vocês, meus lindos. Agora, é agora. Vamos lá, ó. Tá aqui. Sorteio finalizado. E vamos sortear uma pessoa pra ganhar 100 dólares no CSGO.net. Que vira 140 dólares. Já foi. Fé em Deus. Bruno Debrouy. Bruno Debrouy. É o Bedebrouy. Bedebrouy. Será que ele tá aí na live? Ele tá. Já ganhou. Ah, e pedi as informações dele. Vou entrar aqui agora na conta do inscrito e fazer a premiação dele, papito. Entramos aqui na conta do inscrito. Vamos ver se ele tem algum bônus aqui. Não, não tem. Olha, ele já ganhou uma Aquamarine. Na verdade, ele ganhou uma Asimov e trocou por uma Aquamarine. Porque provavelmente a Asimov não tava disponível. 20 centavos virou 50 dólares. Vamos lá, clã. Cupom Saulo. Sem doleta. Já foi. Vamos que vamos. Depositar aí esses 100 dólares na conta dos inscritos. Depósito concluído com sucesso. Tá aqui, ó. Com 140 dólares. Safe do safe. E vamos direto aqui na caixinha saldo, então. Vai. Fé que o Saulo não vai dar god, velho. Fé que o Saulo não vai dar god. Bora. Chama na caixa do Saulinho. Fá que o 80 dólares a Fuel Injector. Safe. Safe. Mais uma. Vai. Mais uma. Mano, eu quero alguma coisa top. Bora. USP Neonor. God. 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 Vamos lá. Mais uma. Já veio uma Fuel Injector e uma USP Neonor. Show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá. Ah, mais uma minha. Ai, se viesse a casinha, papito. USP? USP. Mais uma do Saulinho. Vai. Skin vermelha. Vai. Vermelhinha. Não. Mais uma. Prendeu. Parou. Parou. Pá. God damn. Ainda tem 8 dólares aqui, mano. Mano, eu vou arriscar em uma caixa diferenciada. Cadê? Asimov Minim. 10 Asimov Minim. Merda. 10. Velho. Cê é louco. A caixa Asimov Minim de 19 centavos gerou uma M4 Asimov pro inscrito, irmão. Cê é louco. Estourado. Agora deu bom pra caralho. Cê é louco. Safe do safe do safe. Papito. Cupom Saulo. S.A.U.L. Ó. 40% de bônus. Segue a calpa, Papito. Ó. Itens disponíveis para venda. Vamos solicitar tudo. Deu 180 dólares. Vamos que vamos, ó. A casinha solicitada. M4inha solicitada. A M4 não tá disponível. Mas deixa eu trocar por uma luva. Só que não faz sentido ter a luva e não ter a faca, né, mano? Eu acho que eu vou pegar a Alpia Asimov pra ele. A Alpia Asimov. Que que cê prefere, irmão? Cê prefere a luva ou prefere uma Alpia Asimov? Eu preferiria a Alpia Asimov, eu acho. Então vamos trocar a M4 pela Alpia. O inscrito preferiu ao invés de pegar a luva. Eu também preferiria a Alpia do que a luva. Porque, tipo, se não tem a faca, uma luva fica, sei lá, fica meio perdido, né? Deixa eu ver um negócio. Aprimoramento. Essa USP pra uma M4A4. Mano, 60% de chance a gente pega uma Buskill. A Asimov mais barata, 17% de chance. Não vale a pena a gente arriscar nela, não, mano. Não, 45. Ah, mas aí ficaria um kit Asimov, né, mano? De respeito. Cês acham que dá God, mano? Só vai, só vai. Então fui, mano. Ah, que merda, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Já estamos no profite aqui dessas duas, né, velho? Vamos tentar pegar essa P250. Opa, tem a M4 aqui. E vamos fazer o seguinte. Tem essas outras duas. 15 dólares. Vamos tentar de novo a M4, velho. Aquela M4. Tô sentindo que vai dar bom, velho. 25% de chance. 24% de chance. Fé. Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá God, Bedebrou. Tá God. A gente tentou alguma coisa um pouco melhor, mas tá God da mesma forma. Tá God da mesma forma. É, só vamos esperar chegar as coisas aqui que eu acho que ainda não chegou a nada. Deixa eu ver. É, ainda não chegou a nada. Olha o inventário do Bedebrou aí, galera. Não tinha praticamente nada. Inclusive, ele tem um agente bem legal pra usar de CT e agora ele vai ter um agente bem legal pra usar de TR, que é o palhação, velho. Vai ter uma K top do... Porra, uma K top do caralho mesmo. Uma Alpia Zimove. Uma M4 legal pra porra também. Eu acho essa M4 bem bonita. Mas vamos ver aqui, mano. Vamos ver. Ó, chegou. A Alp chegou. Maravilha. Top. Não veio com nenhum adesivo. Mas é uma Alp de simplesmente... Vou mostrar o preço dela pra vocês. 300 reais. A Alp, 300 reais. Chegou aqui também a AK. Testado em campo. Caramba, essa AK tá subindo muito o preço dela. 80 dólares. Chegou a M4 também. Infelizmente veio veterana de guerra, mas tá ok, velho. Agora só falta chegar o palhação, mano. Tem que chegar o palhação aí. 452 reais mais 33 reais. Vamos colocar que o palhaço é uns 40 reais? Vamos lá. 33 mais... 300 mais... 452. 825 reais. Quanto que isso daí dá? Isso dá 157 dólares que o inscrito ganhou aí. De graça no sorteio do saulão. Safe demais. Vamos só esperar o palhação chegar. Fazer o seguinte, mano. Depois você aceita o palhação, fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Sempre que for depositar no csigol.net. Utiliza o usando o cupom SALDO pra ganhar uns 40% de bônus. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto